Boa noite. Boa noite. Filho de ex-deputado nega ter feito o depósito milionário para Eduardo Cunha na Suíça. Pelo segundo dia, caminhoneiros fecham rodovias em vários estados. O governo reage aumentando o valor da multa para os motoristas que participarem dos bloqueios. Mais um PM é detido, suspeito de participar da chacina que deixou 19 mortos na região de Osasco. A Secretaria da Segurança Pública confirma a prisão de mais um policial militar suspeito de participar da chacina de Osasco e Barueri em agosto. Ele foi detido no último final de semana e não teve a identidade revelada. É o sétimo policial militar que cumpre pena no presídio Romão Gomes por envolvimento no caso. Além dos PMs, um guarda civil também está preso pelo mesmo motivo. O preso é um cabo. O Tribunal de Justiça Militar decretou a prisão preventiva dele neste final de semana. Mas a notícia só foi divulgada hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele é acusado de coagir testemunhas. Mas como agora o caso segue em segredo de justiça, o nome dele não foi revelado. O primeiro PM preso durante as investigações foi o soldado Fabrício Emanuel Eleutério. Ele foi reconhecido pessoalmente por uma pessoa que sobreviveu aos ataques. Mais cinco PMs e o guarda civil foram detidos no dia 8 de outubro durante uma mega-operação da polícia. Os suspeitos podem estar envolvidos em 23 assassinatos e sete tentativas de homicídio registrados entre 8 e 13 de agosto. No último ataque, no dia 13, 19 pessoas foram mortas. O motivo dos crimes seria a vingança pelas mortes de um policial militar em Osasco e de um guarda civil em Barueri, ambos durante assaltos. Treze cidades do interior paulista tentam reduzir a violência e o roubo de carros por meio de um sistema de monitoramento compartilhado. As câmeras, instaladas em locais estratégicos, são capazes de identificar suspeitos e veículos roubados a uma distância de até 3 quilômetros. Esse veículo acaba de ser roubado. A câmera acompanha o trajeto e, mais adiante, o bandido é surpreendido por homens da guarda civil, bem no meio do trânsito. Ele ainda tenta fugir, mas é capturado. Nesta outra imagem, um homem que havia acabado de roubar uma moto também é rendido. Os operadores do sistema de monitoramento nosso, mais o de rádio, passam as informações para as viaturas na rua e fazem o acompanhamento desse veículo até a abordagem dele. As duas prisões foram possíveis graças a essas câmeras instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí, no interior paulista. O equipamento fotografa a placa de qualquer veículo. Quando a numeração bate com a lista de veículos furtados ou roubados, o sistema emite um sinal de alerta. No total, são 187 câmeras. Algumas dão zoom de 36 vezes e captam imagens a uma distância de até 3 quilômetros. O custo total foi de 30 milhões de reais. Aqui em Jundiaí, o sistema foi implantado no ano de 2013, mas atualmente ele já existe em outras 12 cidades do interior aqui de São Paulo, como por exemplo, Limeira, Indaiatuba e Campinas, a terceira maior cidade aqui do estado. Em todas essas localidades, agora é assim. Qualquer um pode ser filmado por aí. Uma vez fixada num local, caso mais à frente ela não atenda aquela finalidade, ela pode ser reinstalada num outro local mais, que tenha mais interesse. Tudo que é gravado é compartilhado pelas equipes e disponibilizado em um único banco de dados. Independente de onde aconteça o furto ou o roubo, desde que cadastrado no sistema, fica disponível para as 13 cidades. Para muitos moradores, ser vigiado dia e noite não incomoda, mas não resolve o problema da violência. Na verdade, hoje nada é muito eficaz, né? Não tem como você viver assim, tranquilo. Segura, segura, ninguém tá, né? Tá difícil a situação e... Assim, não é a câmera que vai impedir, né? De acontecer alguma coisa com alguém, né? Mas ajuda, né? Manifestantes fazem ato em frente ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, contra a reforma da rede estadual de ensino. O protesto foi acompanhado pela tropa de choque. Professores e estudantes de escolas estaduais se concentraram em frente ao estádio do Morumbi. Os manifestantes levaram dois balões infláveis, um com alusão ao secretário estadual da Educação, Herman Wurwald, e outro ao governador-geral do Alckmin. Depois, seguiram em passeata até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Lá, eles se uniram a um grupo de sem-tetos, que estavam acampados. O ato, chamado de Grito pela Educação Pública no Estado, foi organizado pela APOSP, o Sindicato dos Professores, que é contra a reorganização das escolas em ciclos. Com a reformulação, 94 escolas passarão por mudanças, o que irá atingir 311 mil alunos e 74 mil professores. O sindicato teme que haja superlotação das salas e demissão de professores. O governo do estado afirma que a mudança é para melhorar o rendimento dos alunos, já que o objetivo é juntar estudantes da mesma faixa etária. Também hoje, em Pinheiros, na zona oeste da capital, estudantes contra a reforma na rede de ensino ocuparam a escola estadual Fernão Dias Paz e impediram a entrada de alguns funcionários. A polícia acompanhou a manifestação. A APOSP está incentivando também os estudantes a boicotarem as provas do SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo. As avaliações estão marcadas para os próximos dias 24 e 25 deste mês. Por telefone, a Secretaria Estadual da Educação informa que estuda, juntamente com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, meios de garantir o direito dos estudantes de realizarem o exame. A Justiça de São Paulo suspende multas milionárias impostas pelo metrô de São Paulo ao consórcio espanhol Isolux Corsan Corvian, que era responsável por concluir a linha 4 amarela do metrô. O consórcio teve o contrato quebrado pelo metrô depois das obras serem paralisadas. As multas ultrapassam os 23 milhões de reais. O contrato de 2012 prevê a construção das estações Vila Sônia, Higienópolis, Mackenzie, São Paulo, Morumbi e Oscar Freire. Pouco do serviço foi entregue. O governo estadual prepara uma nova licitação para dar andamento às obras. O metrô afirma que irá recorrer da decisão à Justiça. O consórcio Isolux informa que cumpriu todas as obrigações e que a inviabilidade dos trabalhos não pode ser atribuída a qualquer falha ou quebra de contrato da empresa. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, autorizou o uso da força, se for necessário, para desbloquear as rodovias interditadas pelos caminhoneiros. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que o protesto prejudica o direito de ir e vir do cidadão. Os motoristas que insistirem em obstruir as estradas vão levar multas pesadas. A greve atinge nove estados. Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 36 trechos de 20 estradas em todo o país estavam com bloqueios hoje às duas da tarde. Na cidade de São Paulo, os caminhoneiros tumultuaram o trânsito. A manifestação passou pela Rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel e Marginal Tietê, mas se dissipou às três da tarde. E no começo da noite, a presidente Dilma falou sobre o fechamento das estradas. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. E agora à noite, o ministro José Eduardo Cardoso anunciou que a multa para quem bloquear estradas será de R$ 5.746. Para os organizadores dos atos, a multa será ainda maior, R$ 19.154. Mais uma vítima do rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais, foi identificada hoje. Seis mortes foram confirmadas. 21 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 600 estão desabrigadas. O corpo da menina Emanuele Vitória, de 5 anos, foi reconhecido hoje por familiares. Ontem, parentes já tinham identificado o corpo de outra vítima do acidente, um homem de 48 anos que trabalhava para uma empresa terceirizada na mineradora. O vilarejo de Bento Rodrigues, atingido pela enxurrada de rejeitos na última quinta-feira, foi desocupado hoje pela manhã por medida de segurança após a ocorrência de tremores de terra. O Ministério Público abriu inquérito para investigar as causas e as responsabilidades do rompimento e, desde sexta-feira, as atividades da mineradora Samarco, em Mariana, estão embargadas. Grande quantidade de lama chegou hoje pelo Rio Doce, a cidade de Colatina, no Espírito Santo, e até amanhã deve chegar a Linhares, no norte do estado, onde deve atingir uma extensa área do litoral. O presidente Dilma Rousseff se declara extremamente preocupada com os problemas decorrentes do rompimento das barragens em Minas Gerais. Dilma falou durante a entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Nova Friburgo, no estado do Rio. As novas moradias foram entregues a vítimas das chuvas que atingiram a região serrana do Rio, em 2011. Dilma relembrou aquela tragédia e também comentou o rompimento das barragens em Mariana. Duas barragens se abriram no estado de Minas e uma onda de água com lama está chegando no Rio Doce e também nós temos hoje de olhar a situação do Espírito Santo e o governo federal se coloca inteiramente à disposição. Então, já estivemos na região em Minas Gerais, vamos agora acompanhar a situação lá no Espírito Santo. Os termômetros chegaram aos 30 graus aqui na capital paulista. E o calor continua amanhã, mas deve vir acompanhado de chuvas fortes. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Uma frente fria vinda do sul do Brasil chega a São Paulo amanhã, aumentando a possibilidade de chuva. Ela não deve trazer frio, portanto as temperaturas continuam bem altas, mas garante pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde, em todo o estado. A faixa leste é a única com risco de chuva forte. No centro-oeste, máxima manhã de 37 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No centro-norte, a maior máxima esperada é de 35 graus na região de São José do Rio Preto. E no litoral, calor de até 33 graus em Santos e de 35 em Caraguatatuba. E com o sol brilhando mais forte, o índice de raios ultravioleta estará em nível alto. Portanto, é bom proteger a pele. Amanhã aqui na capital, calor com aumento de nuvens e possibilidade de chuva forte em alguns pontos. Máxima de 31 graus. E nos próximos dias, as pancadas continuam à tarde, mas de forma mais fraca. Máxima de 28 na quinta e de 30 graus na sexta-feira. Com a chegada do final do ano, muita gente está renegociando débitos para não fechar 2015 no vermelho. Um feirão e um multirão em São Paulo ajudam a renegociar as dívidas e a encontrar uma nova vaga de emprego. Sol a pino no Vale do Angabaú e essa fila enorme. O jeito foi usar o guarda-chuva para se esconder do sol mesmo. Tudo para conseguir um emprego novo. Desempregado desde março. As dívidas e as contas continuam chegando? Tem que fazer bico, seguro desemprego e o que aparecer aí vai fazendo, né? Para tentar deixar o ano ainda no azul, né? É, para tentar sobrar a graninha no final do ano aí, né? E quanto tempo você está aqui em pé na fila já? Ah, eu acho que umas seis horas. A taxa de desemprego realmente preocupa. São mais de um milhão e meio de pessoas desempregadas na Grande São Paulo. Quase 750 mil só na capital. E ficar sem emprego assusta pessoas de todas as idades e níveis de escolaridade. Sou enfermeira obstetra. Há quanto tempo desempregada? Na minha área desde 2011. E hoje, se não estiver na sua área? A gente tem alguma coisa que eu goste. E a gente tem que ter outras habilidades. Não pode ser só numa coisa, né? Este feirão de empregos, que vai até sexta-feira, ainda oferece palestras para quem quer montar o próprio negócio. Por aqui, são 45 empresas que possuem ao menos 7 mil vagas abertas. Para fugir do nome sujo, cerca de 65 mil pessoas são esperadas aqui no mutirão acertando suas contas. São empresas como bancos, telefonia fixa e móvel e também TV a cabo. Uma oportunidade para renegociar tudo e fechar 2015 ainda no azul. Gilda que o diga. Desempregada há três anos, as dívidas já viraram uma bola de neve. Agora é a hora de eu limpar meu nome, né? Porque a gente deve e sabe que tem que pagar. Porque a única coisa que a gente tem é o nome, né? Então sujo ou já era. Luciano deve mais de 2 mil reais à concessionária de energia elétrica. Mas, desempregado desde o ano passado, não sabe nem como vai quitar a dívida. Aí foi acumulando, acumulando e eu estou tentando parcelar. Eles não parcelam de uma forma que cabe no meu bolso. E agora eu vim aqui tentar negociar. O mutirão para a renegociação de dívidas vai até sábado e acontece no Memorial da América Latina. Os interessados devem comparecer ao local das 9 da manhã às 5 da tarde. Já o feirão de emprego no Vale do Anhangabaú funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. É preciso levar o RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A Prefeitura de São Paulo vai oferecer um bilhete único especial para desempregados. O benefício só poderá ser solicitado depois que o trabalhador parar de receber o seguro-desemprego. Admilson está desempregado desde maio. Diz que na busca por uma nova vaga, a passagem de ônibus tem pesado no bolso. Ele ficou animado com a notícia do passe livre. Vai ajudar bastante. Porque é a minha mobilidade, né? Minha mobilidade e atualmente eu só estou com o metrô só. Aí eu vou poder também utilizar ônibus também. Para você vai ser útil, então? Vai ser melhor para mim. O trabalhador desempregado vai poder usar o bilhete único de graça nos ônibus durante 3 meses. Prazo que não será renovado. E para ter direito ao benefício, ele terá de comprovar que ainda não conseguiu outro trabalho e que já recebeu todas as parcelas do seguro-desemprego. É, mas tem um detalhe. O desempregado terá de requerer o benefício junto à SP Trans em no máximo 3 meses. Prazo que começa a contar a partir da última parcela do seguro-desemprego. Para a de Milson, dá tempo. Ele ainda vai receber a última parcela no mês que vem. Já para esse motorista, desempregado há mais de um ano, pela regra, o prazo terminou. Porque faz mais de três meses que ele recebeu o seguro integral. A gente precisa pegar a condução, né? Mesmo para estar procurando alguma coisa, né? Porque o senhor não arranjou emprego ainda. Ainda não. Com a idade, né? 53 anos, fica meio difícil, né? O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. Mas o bilhete único e especial ainda não está sendo concedido. A SP Trans terá de definir ainda quantos embarques serão permitidos por dia. Pela regra, o bilhete será cancelado quando o trabalhador for admitido em um novo emprego. Ou se for usado por alguém que não seja ele. A prefeitura não esclareceu se haverá impacto nos subsídios. É que para compensar quem tem passagem de graça, como estudantes de escolas públicas, a prefeitura tem de bancar a diferença, que neste ano deve superar um bilhão e meio de reais. No ano que vem, a previsão é pagar quase dois bilhões de reais em subsídios às empresas de ônibus. Filho Dias, deputado, nega ter ordenado pagamento a Eduardo Cunha no exterior. Felipe Diniz foi apontado pelo lobista João Augusto Rezende Henriquez como responsável por indicar o depósito de 1 milhão e 300 mil francos suíços para Eduardo Cunha. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, ele negou. E disse que desconhece a existência de contas no exterior atribuídas ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse também que desconhece o empréstimo fechado com Cunha por seu pai, o ex-deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas, morto em 2009. O presidente da Câmara diz que não sabia a origem do dinheiro, mas que acreditava ser pagamento do empréstimo feito ao ex-deputado. Para os investigadores da Operação Lava Jato, esse dinheiro foi pagamento de propina de um contrato da Petrobras na África. O relator do processo contra Cunha no Conselho de Ética, o deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, disse que estava aliando a possibilidade de antecipar seu parecer. O prazo vem-se no próximo dia 19. O deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, renunciou à vaga no Conselho de Ética e deve ser substituído pelo deputado Paulinho da Força, aliado de Eduardo Cunha. A rede e o PSOL acusam Cunha de quebra de decoro parlamentar por ter mentido à CPI da Petrobras quando disse não ter contas na Suíça. Cunha segue negando possuir as contas, mas admite ter ativos no exterior sob cuidados de entidades que administram bens em favor dos beneficiários. E Eduardo Cunha afirmou que vai apresentar até a próxima segunda-feira uma defesa prévia ao Conselho de Ética. Hoje ele exibiu aos líderes partidários do governo e da oposição seu passaporte com 37 carimbos de entrada na África. Nos últimos dias, Eduardo Cunha tem sustentado que todo o dinheiro que mantém fora do país é fruto da venda de carne enlatada para o exterior e de operações no mercado financeiro. O PSDB, o PT e o PSD liberaram seus integrantes no Conselho de Ética para votar livremente. Direto de Brasília, Josias de Souza fala da situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Acusado de esconder propinas em contas secretas na Suíça, o deputado Eduardo Cunha construiu um enredo para tentar justificar os milhões que ele movimentou. O deputado conta basicamente que fez fortuna na década de 80 vendendo produtos alimentícios para a África, sobretudo carne enlatada. Mas tem um depósito que foi feito numa das contas de Eduardo Cunha na Suíça que não pode ser atribuído à venda de carne. Esse depósito foi feito, ninguém ignora, nem o próprio Eduardo Cunha, por um lobista preso na operação Lava Jato. Esse lobista ajudava o PMDB a desviar dinheiro da Petrobras. Ele trabalhava com o deputado Fernando Diniz, que era coordenador da bancada do PMDB de Minas Gerais. Essa bancada recebeu de Lula licença para mandar e, sobretudo, desmandar na diretoria internacional da Petrobras. O deputado Fernando Diniz morreu em 2009. O depósito do lobista para Eduardo Cunha foi feito em 2011. E hoje, em pleno 2015, seis anos depois da morte do amigo e quatro anos depois da realização do depósito, Eduardo Cunha diz que não sabe muito bem porque é que esse dinheiro foi cair na conta dele. Mas ele imagina que talvez seja o pagamento de um empréstimo que ele diz ter feito ao morto. Eduardo Cunha não tem comprovante do empréstimo, ele nunca cobrou o empréstimo. Mas ele imagina que o filho do morto pode ter mandado pagar. Chama-se Felipe Diniz, o filho do morto. Foi ouvido pela Procuradoria da República. Ele diz que não sabia que o pai tinha dívidas com Eduardo Cunha, não sabia que Eduardo Cunha tinha conta na Suíça e que não mandou pagar coisa nenhuma. Vai ser preciso organizar uma sessão espírita para convocar a alma do morto para explicar por que é que ele mandou pagar uma dívida que Eduardo Cunha nunca cobrou. Mas de antemão já é possível tirar uma conclusão. Eduardo Cunha é um patriota extraordinário. Ele poderia estar fazendo fortunas, vendendo alimentos para a África. Ele poderia estar importunando os herdeiros dos amigos, cobrando dívidas antigas. Mas ele está fazendo o favor aos brasileiros de presidir a Câmara, com todos os sacrifícios que a função lhe impõe. É mesmo um patriota extraordinário. Eduardo Cunha tem um único defeito. Ele mente um pouco. Mas quem é perfeito nessa vida? Boa noite. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o calendário para as eleições de 2016. No pleito serão escolhidos prefeitos e vereadores. As campanhas começarão oficialmente no dia 16 de agosto. Já a propaganda de rádio e TV será transmitida a partir do dia 26 de agosto. Veja a seguir. Companhia Aérea Lufitansa recorre à Justiça para, por fim, a greve dos funcionários. E a crise política em Portugal. Cai o governo de centro-direita de Pedro Passos Coelho. Qual Cásper você é? A minha Cásper é informação. A minha Cásper é organização. A minha Cásper é criação. A minha Cásper é luz, câmera, ação. A minha Cásper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Cásper. E você? Qual Cásper você é? A mentira tem perna curta? Tem, e infelizmente, a memória também. Por isso, nós estamos sempre de olho para fiscalizar serviços públicos e promessas políticas. Hoje, no Tudo Seu, nós vamos falar sobre o poder da fé nos processos de cura. Vale a pena conferir. Ester Rocha conta as novidades das celebridades. Tem gastronomia com Vivi Araújo. Bom, e musical com os amigos do Pagode 90. Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no mar Gostou? Então pode vir, que eu estou te esperando. Todo ser é hoje. Dez e meia da noite. Cai o governo de centro-direita português de Pedro Passos Coelho. Com 123 votos a favor e 107 contra, a Esquerda Unida conseguiu aprovar a moção de rejeição ao programa de governo de Passos Coelho. Cabe agora ao presidente conservador Aníbal Cavaco Silva decidir se nomeia primeiro-ministro o socialista Antônio Costa em aliança com o bloco de esquerda, os comunistas e os verdes. Ou se mantém um governo técnico até a realização de novas eleições daqui a seis meses. O governo de Pedro Passos Coelho foi o mais culto da história de Portugal. Ele venceu a eleição de 4 de outubro com 39% dos votos, mas não conseguiu maioria no parlamento. Lufthansa recorre à justiça para tentar, por fim, a greve de funcionários que teve início na última sexta-feira. Só hoje, 136 voos foram cancelados. Segundo o porta-voz da Lufthansa, a companhia aérea pediu uma decisão aos tribunais de Darmstadt e Düsseldorf, alegando que os motivos para a convocação de greves são muito vagos. O sindicato reivindica aumento salarial e revisão do programa de aposentadoria dos funcionários. Em comunicado, a Lufthansa anunciou que após reunião de crise, elevou de 1.000 a 3.000 euros o pagamento de uma cota única ao pessoal de cabine, com o objetivo de pôr fim à paralisação. A empresa se comprometeu ainda a pagar pré-aposentadorias a partir dos 55 anos. Ontem, mais de 900 voos foram cancelados, três deles com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Vono todo seu. Uma ótima noite para você. E até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Carpinejar entrevista uma apresentadora referência em alimentação saudável em A Máquina. Assista agora. Tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho